Bom dia, estamos no ar, mais um programa amanhã, tudo de bom? Eu, a Tia Brasileira, hoje, o Tia Lidraciano, com o Edson, com o Edson em banda, hoje só ele fazendo solo, então com vocês, Edson cantando. Minha herança, Tu és o meu socorro, nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me falham, Eu sei que em Seus braços eu encontro salvação, ainda que a Brasileira não floreça, ainda que a Brasileira não dê o Seu todo, Mesmo que não haja o vento nos cabos, eu me alegra em frente Tu és a minha porção, Tu és a minha herança Tu és o meu socorro, nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me falham, Eu sei que em Seus braços eu encontro salvação, ainda que a Brasileira não floreça, ainda que a Brasileira não dê o Seu todo, Mesmo que não haja o vento nos cabos, eu me alegra em frente Ainda que a Brasileira não dê o Seu todo, mesmo que não haja o vento nos cabos, eu me alegra em frente Eu me alegra em frente Eu me alegra em frente Eu me alegra em frente, Senhor Ainda que a Brasileira não dê o Seu todo, mesmo que não haja o vento nos cabos, eu me alegra em frente Ainda que a Brasileira não dê o Seu todo, mesmo que não haja o vento nos cabos, eu me alegra em frente Eu me alegra em frente Quieto, eu me alegra em frente Eu me alegra em frente Que tu me deixaria Disseste que o mundo me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Deus traz que os um mil e sem o meu nome Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E assusta-se em mão Enquanto abrigo de ti Segura-me Segura-me as mãos Segura-me as mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Deus traz que os um mil e sem o meu nome Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças de mão Enquanto abrigo de ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços de teus braços de teus braços de teus braços de me Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu vivo em ti Segura-me Segura-me as mãos O choro dura uma noite Mas com o dia vem o sal As nefestares virão Mas sobre a morte ele venceu Ele venceu Quando o mundo quer ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo quer ao meu redor Reza esperança pra mim Quando o mundo quer ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu vivo em ti Segura-me Quando o mundo quer ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo quer ao meu redor Reza esperança pra mim Quando o mundo quer ao meu redor E as forças se vão Enquanto eu vivo em ti Segura-me 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 as mãos Segura-me E o mundo quer ao meu redor E o mundo quer ao meu redor Obrigada para o meu redor Obrigada para o meu redor Obrigada para o meu redor Doçura-me E ao sexta-feira Estamos lá Na rua Fernando E o mundo quer ao meu redor E o mundo quer ao meu redor Como foi? Quando surgiu a novidade Eu já passei Vários ministérios Eu já tenho mais de 15 Quase 20 anos De conversão E vários ministérios Quando a gente já surgiu A formação atual Começou porque Na cidade que eu trabalho Paraipada Havia um festival de talentos Aí eu vi Alguns irmãos Alguns jovens Que são alunos de ensino médio Que tinham talento da música Então eu peguei Esses meninos Os meninos eram de bons Rosa Flávio Crianço Pele Ábrica O pessoal do Paraipada Também Aí a gente reuniu E fizemos esse mistério de música Que para sempre que acontece Algum efeito na escola Em Paraipada A gente está se unindo Tocando Mas não só na escola Lógico Também a gente está Já cantamos em várias igrejas Na cidade de Paraipada Também aqui na cidade de Fortaleza A gente tem que dar o trago Para os meninos Para a gente poder dar um decreto Que o louvor legal A nossa população Todos são da mesma igreja ou não? Não, não Uma coisa bastante comum Assim no meio evangélico O interessante é isso É que geralmente Quando é uma banda São pessoas de vários ministérios Charitos Quando é um ministério Que eu vou Por exemplo Diário que eu estou Todo mundo é de lá A nossa casa não Tem gente da igreja Batista Da 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 A Cidade de Deus E a DVC Lá no Pará E Págua Tem 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 que fazer o mistério A gente tem que fazer o mistério A igreja A igreja É uma igreja A 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 igreja salva é Jesus Cristo. E é isso que a gente faz, levar a palavra de Jesus aos jovens, aos corações, para adorar e verificar o nome do Senhor. Amém. E as músicas? Elas autorais, reeleituras, quem as acompanha? A gente faz uma mesclagem, né? A gente toca a música de vários cantores do meio gospel, mas também temos a minha também, autoral, que a gente vai trabalhar, né? E logo, logo a gente está lendo, se Deus quiser, se for da vontade, o Senhor também. Amém. Então, um pouco mais de música, pode ser? Pode ser? Ok. Demorou? Vamos lá. Mas queria compartilhar com vocês já, em primeira mão de TV web, tudo de bom? Se tua vida é só sofrer, chorar você não pode parar, de tristeza e ilusão, o mundo te encheu. Escute o que eu vou lhe dizer, cantador pode hoje parar, levanta o teu coração, deixa Deus te envolver. Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Jesus é o que eu vou lhe dizer, alegria, 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 paz e felicidade. Jesus é a salvação, o teu sofrer. Escute o que eu vou lhe dizer, cantador pode hoje parar, levanta o teu coração, deixa Deus te envolver. Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Jesus é o que eu vou lhe dizer, cantador pode hoje parar, levanta o teu coração, deixa Deus te envolver. Jesus é o que eu vou lhe dizer, cantador pode hoje parar, levanta o teu coração, deixa Deus te envolver. Deus, Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Deus, Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Deus, Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Deus, é refúgio, socorro, presente e angústia, deixa Deus te envolver. Obrigada, Edson. Edson, me diz uma coisa, tu consegue viver hoje da música ou tem um trabalho celular? A gente tem trabalho celular também. Como falei, eu estou trabalhando na escola do Paraipabra, no AEP. A música é algo que a gente faz quando aparece oportunidade, quando tem realmente alguns eventos, quando o pessoal convida a gente, a gente canta quando chama a gente. Graças a Deus não falta convite. A gente tem trabalho celular, tanto aqui em Fortaleza, como em Pará e Pabra também. A gente tem sempre levado para a Altação Cantada. Como falei também, cobrei na Igreja Os Gênesis. Aqui, só estou em Fortaleza, não saio no final de semana. A gente ensaia, e a gente está passivamente prevalece. É realmente parar para encontrar. Não posso deixar que eu manda uma aula também aos músicos daqui, que é o Wagner, baterista, que esteve aqui para a gente. E o Edis, que é um trabalhista também que toca com a gente, sempre que está, sempre que é possível. Outro parceiro grande aí também que a gente tem. Um sonho. Ainda tem um sonho para realizar, ceder próximo? É, e pode ser que... E a gente pode mudar, né? Digamos, se o ceder fiesse a fruto do trabalho e da vontade de Deus. Lógico que a gente tem essa vontade de levar a palavra a todos os lugares. Mas a gente faz... Se for para gritar para dez pessoas, a gente canta. Se for para gritar para mil pessoas, a gente canta. Não tem essa vontade. Eu acho que tem um sonho desse dia, se criar um CD, trabalhar com ele assim mesmo. Os meninos, eles só estudam, mas eles gostam de estar na banda, gostam de estar louvando. Eles curtem essa onda de cantar? É, é. É um costume disso aí. Sempre com o vair baterista, né? Daquele que a gente... Cara, se fosse para a gente ficar o dia todo dia tocando, a gente ficava, né? Na maior, de manhã, de seta, né? Até meia noite, os palovar, o dia todo dia entretado, todo o gato. Os meninos, é o mesmo jeito. Assim que eu chamo eles, não na hora, professor. Não, a gente chama de professor, né? Não na hora, emolete e tal. Na hora, eu chamo de tigüete para o meninos na hora anterior. Na hora tigüete. Eu chamo, a hora é só chamar eles e pegar. Para a gente tocar. E, graças a Deus, eles são empenhados, eles trucam, né? A gente pega alguns clientes. Que bom. Vamos lá de música? Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais. E, justamente, Aurélio, Diná, irmão Beleza, Cláudio, né? Essa aqui é de 1700, né? Essa aqui é de longe, né? É uma banda que eu gosto muito, né? Não sei se eu já percebi que isso é um pouco do rock, né? Alô que dá uma barata aqui, essa banda aqui. Muito conhecida. Essa música aqui é de cantar. Nada das réu de Deus. E setecentos. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Ó Deus, Tu és o meu, tua sorte. A minha fortaleza, minha mata e sedes. De Ti, Senhor, com júbilo nos lábios. Te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro a mim. Glória a Deus. Glória a Deus, eterno. Glória a Deus, eterno. Glória a Deus, eterno. Te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro a mim. Glória a Deus, eterno. 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 E aí, Tessa, tudo aí, foi do fundo do balão mesmo, viu? Eu sou, eu sou, eu sou. E aqui está agradecendo, apoio à pizzaria, que doçura. Toda sexta-feira nós estamos lá, com bandas louvando ao Senhor, com gente reunida, adorando a Deus, comendo pizza, pizzas maravilhosas, não deixe de ir lá. Rua Fernando Parente de Mello, quilômetro da Sátia, número 922. Vá lá, curta conosco, toda sexta-feira. Bandas louvando a Deus, adorando, servindo ao mundo do Senhor. Queria também estar agradecendo aqui o pastor Pablo, da banda Bradará, Emmanuel, foi ele que fez essa belezura aqui, que fez o nosso estúdio maravilhoso, está muito bom, muito bonito mesmo. Queria estar mandando um abraço para a banda, para adorar. Emmanuel, não posso deixar de dar seu beijo, porque você sempre está me cobrando ali nas redes sociais, na TV, tudo de bom. Queria também estar mandando um abraço para a Vera Lúcia, que também esteve conosco. E para a banda também do Jorge Baas, que esteve aqui também conosco. Queria estar agradecendo o Edson, para ele estar aqui hoje. Edson, sexta-feira foi maravilhoso. Tivemos alguns contratempos, mas no final ficou uma maravilha, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, honrou a todos nós que estávamos lá também. Queria também te perguntar mais uma coisa. Tu tem uma música preferida? Tem uma música que tu sente do coração quando tu roubas essa música? Ou Deus te usa tremendamente? É, a gente, pelo misericórdia do Senhor, é difícil a gente escolher uma música assim, mesmo não sendo nossa. Porque de repente a gente está tocando a música, de repente Deus começa a encher a gente, começa a encher a igreja, e a benção, a glória do Senhor cai. É um termo que eu estou preferido, assim, né? Eu escuto de tudo. Eu escuto Tales, Fernandinho, André Valadão, mas vozes mais masculinas, né? E Oficina G3, a banda que eu adoro, mais reclário. Mas então a música de Fernandinho que eu gosto muito, e a pessoa da igreja também gosta bastante de si, né? Que é a música Como Eu Te Amo, né? Que fala do nosso amor para Deus, expressando aquilo que nós somos, se não somos nada, se não for a presença do Senhor, né? Então, quais são as tuas referências no meio do gospel? Quando eu me converti, até hoje eu tomo com referência a esse cara, né? Quem me apresentou basicamente foi o Irmão Claudio, que é o Alemati Campos, né? Eu lembro que eu me converti, aos 16 ou 20 anos atrás, e o Irmão Claudio me emprestou um L.P., falou? O L.P. é o do Alemati Campos, né? Tem que te adorar, tem que celebrar. Aí, pronto, a partir dali, eu comecei a ter ele com referência, assim, né? O cara, um pastor, um sábio modelo, as músicas dele são muito bonitas, muito belas, né? E, mesmo que tenha surgido vários outros cantores, mostram assim, né? Minha referência principal poderia dizer o pastor de Amado Campos, que é uma bênção de Deus. Ok. Então, canta uma dela? Vamos lá. Um deles, pode ser? Pode ser. Grande, é o Senhor e muito que te louvou. A cidade de nós, o Deus e o Senhor são muito monte, a alegria de toda a terra. Grande, é o Senhor e muito que te abençoe a glória, que nos ajuda a construir mil. Por isso, de a arte dele, nos prostramos. Queremos o teu nome grandecer. E, natalha, sentir o teu nome em nossas vidas, Pois ficamos em Teu Espírito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre por a terra e o céu Queremos o Teu nome agradecer Me agradecer, Senhor, me agradecer Por toda a obra em nossas vidas Voltamos em Teu Espírito amor E o Filho do amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre por toda a terra e o céu E o céu E o céu E o céu Nós estamos chegando aqui Mais um fim do programa É tudo de fome Ele está também mandando um abraço Uma louca, Danilo Silva Apresentando conosco também Esse programa Aos domingos, 10 horas da manhã Com bandas aqui, louvando a Deus E também deixar uma louca Todo mundo E mandam as mensagens Para a TV, tudo de bom Pelas redes sociais Facebook O Whatsapp Ele está mandando uma louca A todos vocês Agradecendo também Por que você está acompanhando conosco E para encerrar Se eu queria que você deixasse uma mensagem Que você está vendo a luz agora E também que você pudesse deixar Os seus contatos A agenda da semana, do mês E contato para quem quiser Ele também está chamando vocês Para estar louvando a Deus Pode ser? Pode ser Glória a Deus Glória a Deus pela oportunidade Agradeço Mais uma vez Para o pessoal da TV TV Mais uma vez Para o pessoal da Piscaria Que doçura Onde nós apresentamos lá Queria dizer o seguinte Que Lute pelos seus sonhos Acredite Deus está sempre contigo Os seus talentos Não são seus São de Deus Mas procure observar Procure aperfeiçoar Eu lembro uma vez Eu dou uma história rapidinho Quando eu comecei Eu era um dos mais Desprezados Do grupo de louvor E aqui tem que estar comigo Aí depois Com o tempo Deus foi abençoado E o mesmo ano Era uma briga Para a glória de Deus Era para cantar comigo Porque Eu louvo de jeito diferente E elas são pessoas Que eram da igreja Saiam de Deus Então lute Acredite pelos seus sonhos Busque a Deus Porque Deus tem grandes coisas Para mim Tem grandes coisas para você Acredite A agenda que eu queria deixar Para vocês É que Sábado agora A gente vai estar Na Igreja Batista Em Nova Assunção O amigo Do lado da Barça Estaremos ministrando Novo Junto com o pessoal Da banda Virtus Um abraço Para o Alex Todos os companheiros Estaremos lá Sete horas da noite E dia 31 Estaremos na cidade Em Paraipala Em Paraipala No Ministério Boa Terra Um abraço a todos Da comunidade cristã Boa Terra Em Paraipala Pastor Eli Chefe Guilherme Letícia Isabela Natália Oliveira Joga Enfim Todos Está representando Um culto Tenda jovem Tenda das cores Um culto de jovens Lá Bem diferente Que eles organizam Para esse mês Teremos esses dois A vida Esses dois Para a semana Graças a Deus Que esse mês foi cada semana foi cheio eu não vou ler aí vamos ver o que vem no próximo mês de fevereiro e o resto é de boa um abraço aos filhos, Elcio Elvin, que eu amo demais um abraço ao pessoal da Televinda, pessoal da Gênesis pessoal da escola de Flávio Gomes da Gênesis em Paraipada pessoal da SOS Educação Profissional onde também trabalhei amigos do Brasil enfim, um abraço a todo mundo aí e obrigado pela oportunidade e o contato? você pode ligar pro Oi que é 8830 3402 88303402 ou pro Team 9972 1113 9972 1113 e o Facebook se quiser, também pode procurar lá Edson Santos Monteiro Edson Santos Monteiro vamos encerrando hoje mais um programa com Edson que manda, hoje ele deu para o São Sol aguarde, domingo tem mais outro estarei daqui às 10 horas da manhã venha também curtir conosco aos domingos uma manhã bem solada obrigada hoje foi o Michel e o Praceno apresentando mais um amanhã tudo de bom e o Danilo bem próximo domingo então Edson pra fechar pode ser? pode ser ok mais um amanhã vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Seu sangue, sua dor, libera o que volta pra ter, sua morte, sua vida, as ervas o Deus já venceu, seu amor conquistou. Sou, sou eterno, Senhor, sou eterno, perdedor, com Deus te nasceu, só o divino, só a glória me cumpriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou, eu sou, eu sou. Seu sangue, sua dor, onde estás? Eu quero ir para lá, de novo, 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 de novo. Oh, 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 oh Amém.